Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level 2 Strike 2013 Isso mesmo, vamos fazer uma partidinha rapidinha aqui galera Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast é super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Clica aí no link na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para o grupo do WhatsApp, pro canal secundário, para um monte de links aí bem legal Pra baixar o jogo, coisa e tal E vamos ver contra quem a gente vai jogar, esperem um pouco que durante a partida eu vou falando pra vocês sobre a quarta temporada E esse aqui é o time que eu vou jogar hoje, eu vou jogar com o Shisuke no gol, com o Kurumada, com o Kariya, com o Kirino e com o Tayo Na defesa, no meio de campo temos Tsurugi, Tema e Shindo E mais na frente, Saru, Hakuryu e Shun E vamos jogar hoje, rapaziada, contra o time do Zanac, galera, isso mesmo, o time do Zanac, sapac Time do Zanac E sem mais de logo já vamos pra partida Beleza, tudo aleatório e só vamos, galera E antes de mais nada, galera, está oficialmente encerrada as inscrições pra quarta temporada do Duelo Descrito Quem mandou o time mandou, quem não mandou não manda mais porque já acabou as inscrições Eu ia acabar na segunda, mas resolvi deixar pra acabar hoje na quarta-feira Pra deixar um pouquinho mais pra vocês Então está oficialmente encerrada as inscrições pra quarta temporada do Duelo Descrito E durante, e entre, até sexta-feira eu irei fazer o sorteio Eu irei fazer o sorteio dos times que irão participar E quando for no sábado eu irei fazer um vídeo e trarei o resultado pra vocês Provavelmente no sábado vai sair o resultado do sorteio Quais foram os inscritos que foram sorteados pra participar da quarta temporada do Duelo Descrito Então não percam Como eu falei pra vocês, está encerrada A de hoje pra entre, hoje está encerrada E até sábado no máximo vai sair esse vídeo aí Eu espero que saia, se der tudo certo Mostrando quem são os 32 inscritos que irão participar dessa quarta temporada do Duelo Descrito, galera Então eu fiz esse vídeo aqui rapidinho, mas pra isso mesmo Pra falar pra vocês que está encerrada as inscrições E vamos aqui com o Mix Trance do tema Arthur E vamos tentar invocar o super poder nosso aqui, né, velho Que é uma das técnicas que eu mais gosto Se ele deixasse eu fazer isso Beleza, ele roubou a bola da gente aqui, mas eu já vou querer ela de volta E está aí pedido Beleza, vamos, 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 vamos Tema, vamos, tema de Pegasus E a técnica, uma das técnicas que eu mais gosto Saiko Elever Hado Muito da hora essa técnica, velho Saiko Elever Hado vs Thunder Cutter Areia Cortante E é gol E a gente abriu pra cá Saiko Elever Hado vs Areia Cortante 1x0 pra gente, velho E é isso aí, galera Esse é um recado que eu queria dar pra vocês, velho Está oficialmente aberto as inscrições aí pra quarta temporada É, encerrada, né As inscrições pra quarta temporada do inscrito É, quinta ou sexta-feira eu irei fazer o sorteio E no sábado eu irei trazer pra vocês o resultado De quem é os inscritos que irão participar dessa temporada, beleza? Disputamos com o Zanaka aqui e ganhamos a disputa, velho Bem legal Thunder Trapper Beleza, eu já perdi o poder do meu Mixed Trance ali, velho Eita, tá impedido de novo Vamos tentar aqui com o nosso amigo Tsurugi Vamos Tsurugi, eu tava sentindo falta dos jogadores da Gol, velho Eles são muito da hora, muito, muito forte, né, velho E eu venho aqui, ó, venho Oh, meu Deus Deu ruim Shinkuma O Zanaka já pega a bola da gente aqui com tudo E eu já vou dar no meio, mas não consigo dar no meio do Zanaka Oh, meu Deus Você não vai Boa, querido Sexy, o Blue Hero Leva a profunda Boa Já desarmamos aqui o Zanaka E eu vou partir pro ataque com o nosso amigo Hakuri Eu ia partir pro ataque com o Hakuri Yu Sem pun-jin Sem pun-jin Desarma a bola da gente aqui Vamos tema, vamos tema Boa tema Já dei no meio aqui porque eu posso, né, velho Vamos, vamos, vamos Alô, louco 5-1 Muito louco O Zanaka é muito ignorante, como vocês podem ver Ele perdeu o poder do... Opa, tá impedido de novo Ó, louco, velho O time desse cara aqui tá marca de perto, né, mano E vai chutar E do Tigre Vou usar a level 1 também do Shinsuke, velho Acho que não tem necessidade de usar A outra Burning Catch Boa Vou tocar aqui A bola chega no Saru Boa chega no Saru Chegou Ai Os caras tão muito ignorantes, velho Mano, essa partida tá bem legal, velho Porque eu deixei o time que eu tô jogando bastante variado Com bastante jogadores diferentes, velho Ô, louco Vai, carinha Vamos, Saru Vamos, Saru O Saru tem uma técnica muito legal Gosto bastante da técnica do Saru, velho Vou partir aqui Vamos tentar fazer ela Mano, essa técnica é muito legal, velho Olha isso Que da hora, velho Mortal Smash Olha essa técnica, velho Olha o poder do Saru Areia cortante vai assim Mortal Smash É golpe Você não segura isso, não É gol E a gente chega ao segundo gol na partida 2x0 Tamo com o uniforme aí, velho O uniforme novo também No nosso time Opa Beleza Beleza, vamos fazer a substituição Tô querendo fazer a substituição Aqui, mas primeiro eu vou partir pro ataque com o Tema mesmo Vamos, Tema Boa Majin Majin Pegasã Vento veloz Tá longe o chute Porém, estamos com a nossa Kenshin Thunder Cutter Chegou E chegamos ao nosso terceiro gol Boa 3x0, velho 3x0 O time também com o Skoll O Montei tá bem forte Agora vamos fazer uma pequena substituição aqui no time Vamos colocar O Tayo ainda não tocou na bola Vou deixar ele pra jogar Vou colocar no time aqui o Fei, velho O Fei vai entrar na partida Mas no lugar de quem? Vou colocar aqui Vou fazer algumas substituições meio louca aqui Só pra colocar alguns jogadores pra jogar Você e você aqui, né? Relaxa É só pra É só pra ser uma partida Comemorativa Então pode tudo nessa partida comemorativa Pode jogadores de ataque na defesa Do main na defesa E assim por diante Vamos lá Coloquei o Fei Que eu quero fazer a jogada combinada do Fei com o tema Puta Tentei dar no meio Não consegui Vamos, vamos Hakuriu Boa Hakuriu, meu filho Vou ter que cruzar o campo todo, mano Pra o Olha Ah, velho Demorou Demorou pra chegar, velho Acabou o primeiro tempo 3x0 pra gente O jogo tá muito bom E vamos direto pro segundo tempo Sem mais delongas Lembrando que está oficialmente encerrada As inscrições da quarta temporada Pra dois duelos inscritos Quem mandou o time mandou Quem não mandou não manda mais No sábado eu irei trazer Um vídeo Falando quem é os 32 Inscritos que foram sorteados Então não perca Sábado vai sair esse vídeo Se tudo der certo Beleza? E provavelmente a semana que vem Já começa a quarta temporada Provavelmente Eu não vou dar certeza Porque Tô tendo um monte de Contratempo aqui com a minha internet Mas se tudo der certo Começa a semana que vem Beleza? Nossa Não foi nem no jogador que eu tava Nossa O X que tá Tá cobrando a falta É isso mesmo? Ah velho Ninguém deixa eu fazer minha jogada Caramba Agora vai né Vamos Tayo Eu gosto do Tayo pra caramba também Velho Ele tem uma técnica muito legal Pega nós Tayo 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 Apurou Armando Armando Riu Ser Bredo Meteoro cortante É gol É gol É gol É gol Você não vai segurar E agora eu vou tentar E agora eu vou tentar a técnica combinada Do Hakuryukushu Velho Que é a espada Excalibur Que eu gosto bastante É uma Olha que da hora Essa técnica Take short Espada Excalibur É gol É gol Não segura não 5x0 Esse time eu montei dessa forma Rapaziada Pra vocês verem o quão forte é E pra vocês terem uma noção dos jogadores também Velho Dá gol Como eles são fortes Se vocês colocarem esse jogador Então vocês podem ter certeza Que o time de vocês Está bem reforçado Vamos partir aqui com o ataque Eu nem sei porque eu coloquei os dois Porque eles tem a jogada combinada Mas eu acho que é os três Tem que ter três E a pouco vai entrar na partida O destruidor Zanaki Então vamos tentar o Fei aqui Vamos tentar achar o Fei aqui Se bem que ainda falta também O Saru mostrar A habilidade dele ainda Ah não, já mostrei Já mostrei o chute do Saru É verdade, ele já pode ser substituído Vamos tentar achar o Fei Vamos tentar aqui a jogada combinada do Fei com o tema Extreme Habit Muito louca essa técnica dos dois também Show de bola Extreme Habit Muito legal Tsunakata E gol 6 a 0 Olha o poder desse time Isso que a gente tá sem zagueiro Que eu acabei tirando ali Eu vou fazer mais uma substituição É um jogo Um jogo pra se divertir Vamos colocar o Zanaki no lugar do Saru Vamos colocar a Fran No lugar do Hakuryu Hakuryu Vamos trazer de volta aqui Nossa Nossa Zaga Dessa vez eu vou querer adiantar o Tayo E eu vou querer usar um pouquinho mais o Shindo e o Tsurugi Na partida Beleza Time Substituições feitas E vamos para O jogo Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando dessas técnicas Qual a técnica que vocês mais gostam no Inazuma Deixa aí nos comentários E vamos lá E vamos lá Eu já tenho que dar no Make a Fran aqui Mas não consigo Eu vou tentar Ih lá vem Muito louco Desastre Desastre Mitobi Jump Mitobi Punch Punch Soco surpresa E defendemos aqui Boa boa Agora é minha vez de partir pro ataque né velho Então na verdade Ai apertei errado velho Mas mesmo assim Fortíssimo Como de fortíssimo Tá bem longe O Sand Cutter dele vai defender Sand Cutter Como previsto Defendeu E o jogo tá quase 20 do segundo tempo velho Vamos tentar fazer alguma jogada Com os jogadores que entraram agora Mas primeiro eu queria fazer Vamos Tsurugi Ai não Não, 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 não Alguém, alguém, alguém Também vou usar o meu Mix Trance Vamos mostrar o nosso poder Ô Tsurugi Pega nóis Pega nóis Caminho de Cresantemos Muito louco essa técnica velho Mano essa técnica do Tsurugi é muito, muito top Você não vai segurar Você não vai segurar Chegou 7x0 velho Que goleada linda 7x0 mano 7x0 24 velho Do segundo tempo Mano vamos tentar aqui com a Fran Eu quero fazer o A técnica da Fran aqui Opa Deu no meio Boa Karia Karia tá ali pra defender né velho Karia na defesa E o Kirino velho Tô despreocupado Se tivesse o Turbi Eu também ia estar despreocupado Porque o Turbi também é deus na zaga né velho Menudo da na E aí Iguo Menudo da na Iguo 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 Chute do tigre Iguo Iguo ujika Traduzindo essa técnica Sou ignorante mesmo E não estou nem aí, seu fraco Boa, boa Vamos, Fran Vamos mostrar todo o seu poder, velho Meteoro do caos Muito louco, velho Caos, meteoro Caos, meteoro Muito louco, velho Você não vai segurar Chegou 8 a 0, velho Chegamos ao oitavo gol, mano Oitavo gol Só lembrando, rapaziada Que está encerrado as inscrições da quarta temporada E que provavelmente sábado vai sair o vídeo com o resultado dos De quem foi sorteado, beleza? Dos inscritos que foram sorteados Antes de dar tempo da gente atacar aqui Ai, não deu tempo Então é isso aí, galera Muito obrigado por tudo Deixando um comentário que vocês acharam Que quem vocês Com a técnica que vocês mais gostaram Muito obrigado por tudo Vou encerrando por aqui Fiquem ligados no canal Porque provavelmente sábado vai sair o vídeo Com a lista dos 32 inscritos Sorteado para a quarta temporada Do duelo dos inscritos E deixem nos comentários também Se vocês estão ansiosos para essa quarta temporada Eu fui!